Música Uma mostra diferente tomou conta do espaço cultural do STJ. São 33 trabalhos de conclusão de curso em forma de painel. Os alunos? Os próprios servidores do tribunal que concluíram pós-graduação, mestrado ou doutorado pelo programa de concessão de bolsas do STJ. Segundo a Marcela Ribeiro, que é coordenadora da mostra, essa exposição é uma maneira de divulgar os trabalhos dos alunos. A ideia da mostra é dar essa visibilidade e levantar o interesse das pessoas, dos servidores e do público externo, de acessarem e estarem conhecendo um pouco mais os trabalhos que são voltados para o STJ. O programa de concessão de bolsas existe desde 2005 no tribunal. O servidor que é sorteado precisa escolher um curso que tenha alguma relação com as áreas de interesse do STJ. O servidor Tiago Soares concluiu pós-graduação em direito público pelo programa. Agora, o trabalho de conclusão de curso dele é um dos 33 em exposição. O tema escolhido foi sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que passou a permitir a execução provisória da pena após a decisão condenatória em segunda instância. Tiago acredita que, pela relevância do assunto, a monografia pode se tornar uma importante fonte de pesquisa. A gente fica só com aquela questão do que o outro fala, uma pessoa fala isso, uma pessoa fala aquilo, e a gente não chega à nossa própria conclusão e nem se aprofunda no tema. Então, quando alguém aprofunda no tema, igual eu fiz, os colegas aqui fizeram, a gente pode dar um universo maior de conhecimento sobre aquele tema, para que as pessoas, às vezes, até mudem de opinião acerca dessas questões. Todos os painéis têm um resumo dos trabalhos, com introdução, objetivos, resultados, conclusões e referências. Mas quem visitar a mostra e olhou algum tema, gostou e quiser saber mais um pouquinho, é bem simples. Basta baixar o aplicativo de QR Code, posicionar, olha só, nesse quadradinho, e na hora já tem acesso à íntegra do trabalho. Os trabalhos completos também podem ser vistos pela Biblioteca Digital, que fica no site do STJ. Todos já estão disponíveis. Inclusive, os quatro que tiveram o maior número de acessos foram selecionados e serão apresentados na próxima sexta-feira no auditório do museu. Também vai ser aberto um momento para discussão dos trabalhos, dúvidas, perguntas para eles. Todos os servidores que querem participar, eles se inscrevem pela intranet do tribunal. Vai ser das 14h às 17h30 o evento, com quatro palestras. Tchau, tchau.